E esses pontos que estão aqui são grátis, estão na história, mas esse aqui foi o maior, grande nossa aldeia de mim, esteja num lugar abençoado. É sempre uma honra, é sempre um prazer, toda vez que eu venho a Portugal eu tenho aqui que vir me visitar. Felicíssimo e honrado por fazer parte dessa constelação de grandes nomes que passaram pelo SLB. Bom dia a todos. Obrigado.